Vim aqui, Senhor, pra te dizer Foi bom te conhecer Mas quero mais de ti No teu nome eu creio, meu Senhor Eu sinto teu amor Mas quero mais de ti Eu quero compromisso Ter intimidade contigo Quem olhar pra mim diga isso Eu sou de Cristo Total fidelidade Só fazendo a tua vontade Quem olhar pra mim veja que eu Sou de Deus Eu quero compromisso Ter intimidade contigo Quem olhar pra mim diga isso Eu sou de Cristo Total fidelidade Total fidelidade Só fazendo a tua vontade Quem olhar pra mim diga isso Quem olhar pra mim veja que eu Sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus Eu sou de Deus